Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, em harmonia eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Pra cima, pra cima, pra cima, é Pra cima, pra cima, pra cima, é Pra cima, pra cima, pra cima, é Pra cima, pra cima, é Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Pra cima, pra cima, pra cima, é Pra cima, pra cima, pra cima, é Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que o destino trará